Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos vídeos bem básicos aqui pro canal Família, olha só, vocês estão vendo aí, ó Meu canarinho velhão aí, ó Velho Matuza, velho e bom Matuza O bicho tá tirinho, tá cantando pra caramba aí Eu disse pra vocês que essa temporada ele estaria aí aposentado Mas eu acabei mudando de ideia Vou mostrar pra vocês um esqueminha que eu vou fazer com ele Com essa meninona linda aqui, ó Olha que canarinha bonitona aqui, ó Show de bola Canarinha também já não muito jovem É uma canarinha já com um pouquinho mais de idade Uma pedurinho linda de topetinho E eu vou falar pra vocês o esqueminha que farei agora com esse casalzinho aqui Mas antes de eu passar pra vocês direitinho aí, ó Que a gente vai tá fazendo direitinho E por que que eu vou tá juntando aí o velho Matuza mais uma vez Vou pedir pra vocês, se você não tiver inscrito aí no canal Se inscrever pra dar essa moral básica aí pra gente Não esquecer de deixar o sininho de notificações ativado Pra não perder as novidades do canal E aquele likezinho maroto Pra ajudar a gente demais na divulgação do nosso trabalho Além do que Quanto mais você deixa o seu likezinho pra ajudar a gente aí Mais o YouTube vai recomendando aí Os nossos vídeos e aumentando a nossa família gerações Que já bateu 53 mil membros, galera Vocês são muito show de bola Beleza, família? Então o que que acontece, galera? Ó, eu vou tá juntando o casalzinho do Matuza aqui Porque, como vocês já sabem O canario lá em cima já tá quase pronto Creio eu que daqui pro começo do mês que vem Já começa a subir alguns casais lá pra cima E aí, por enquanto eles tão aqui Ainda tão meio que próximo ao outro Olha lá, ali tem outro casalzinho ali Tá com a chapa cega, tá? Mas tem uns ali Tem fêmeas aqui por perto Tem canários aqui por perto Então o que que acontece? Algumas fêmeas tão com um pouquinho de dificuldade aí Na reprodução Uma, como vocês viram esses dias Acabou abandonando o ninho E eu preciso de casais pra fazer de ama seca Então, como é que vai funcionar? Eu vou juntar o velho Matuza Porque ele já tá de idade Mas o bicho tá bem fogosão ainda Tá danadão Com essa fêmeazinha que não é muito nova Mas também não é muito velha Vamos ver até qual que é a ação do Matuza aí Ó, já vou deixar ela ali junto com ele Ela tá prontinha E a minha intenção é Deixar algumas fêmeas aí a mais Reproduzindo Ela por não botar tantos ovos Já tá um pouco mais de idade e tal Eu vou acabar usando ela aí Como ama seca também E se der algum filhotinho do Matuza com ela aí Vai dar show de bola Vai ficar uns pedurinhos lindos Olha lá Ela é uma pintadinha Muito lindona mesmo Vai dar pra tirar aí Talvez uns filhotinhos legais Lembrando aí ó Pra quem não conhece o Matuza O Matuza é meu canarinho aí ó Ele tem oito anos de idade O bicho tá cantando igual doido Esses dias ele acabou ainda machucando o dedinho Galera Eu nem fiz o vídeo mostrando pra vocês Ele prendeu o dedinho na gaiola Acabou machucando o dedinho Dei um trato nele legalzinho O bicho já recuperou de novo Já tá cantando virado nos 70 Tô até esperando pra ver se ele dá uma cantada aí Pra fêmea aí pra vocês verem Mas ele tá distraído ali com não sei o que Mas daqui a pouco ele canta aí Então o que acontece galera É sempre bom você ter mais de um casal Aqui no caso eu tenho alguns Por que galera Você tendo mais de um casal reproduzindo E também é importante que você tente colocar os casais Pra reproduzirem mais ou menos na mesma época Pra não acontecer o que aconteceu comigo aqui Não tinha fêmeas a mais chocando Uma fêmea acabou abandonando o ninho E eu acabei perdendo os ovinhos aí Porque eu não tinha como colocar os ovinhos pra outra fêmea chocar Então quando você tem mais casais Às vezes acontece de uma fêmeazinha abandonar o ninho Ou até mesmo às vezes tem um só ovinho galado na ninhada E você tem uma outra que tá chocando E que tem dois ovinhos galados E tá mais ou menos na mesma época e tal Você pode fazer o que? Você pode tirar o ovinho daquela fêmea E colocar pra outra aí que vai servir de ama seca É o caso que eu vou tentar fazer com esse aqui Se tiver algum outro problema com espanholinha Perdi três ovinhos de espanholinha Se eu tivesse alguma outra fêmea chocando Eu colocaria com certeza ali os ovinhos da espanholinha Pra chocar Então vou tá juntando mais alguns casais de pé duro Juntei esse Vou juntar um outro ali também Depois vou mostrar pra vocês o outro que eu vou juntar Pra mim ter mais uma variação aí De canárias chocando Pra poder reproduzir aí mais filhotes Já juntei esse Já juntei um casalzinho ali abaixo também Que vou mostrar pra vocês aqui ó Tem esse casalzinho de salsinha aqui também Que também pode servir de ama seca Não, na verdade aqui é só a fêmeazinha Coloquei só a fêmeazinha ainda Não coloquei o machinho com ela Aqui ó Tem um casalzinho de salsinha Que também pode servir de ama seca Pra os canários Principalmente espanholinha Mas aqui é o casal que é certeza mesmo Que a maioria vai servir aí de ama seca Se bem que eu acredito Acredito eu Que o velho Matuza aí Mesmo com seus oito anos de idade Ainda vai encher bastante ovinhos Até porque na temporada passada Quem acompanhou O canal aí Sabe que o Matuza tirou muitos filhotes aí Mesmo com sete anos de idade Um ano só não vai diminuir a fertilidade dele Em cem por cento Muito embora a gente saiba Que conforme vai passando o tempo aí né A fertilidade dos canários Tende a cair O canário macho não é tanto problema Quando muito ele só não gala A fêmea que a gente tem que tomar bastante cuidado Porque é danado pra começar a dar problema De ovos virados e etc Olha lá Lá vai o velho Matuza Olha Olha Tendido 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 o bichinho é bruto, galera, olha lá, olha lá, por isso que eu digo a vocês, galera, oferecer uma vida de qualidade, alimentação boa, ó, tranquilidade pro canário, você tem canário bom cantando aí, ó, por bons anos aí, a fio aí, pra você ter canários cantando, reproduzindo muito bem, o Matuza tá aí, vocês vão continuar acompanhando aí, vou deixar o coitado do Matuza se divertir um pouco, porque o coitado tava desesperado aí atrás de fêmea, não tinha fêmeazinha pra ele, então agora a gente vai fazer o quê? Vai deixar ele aí com a fêmeazinha dele aí, show de bola, vai poder tentar reproduzir, e mesmo que não reproduza 100%, vai ficar aí com a fêmeazinha pra poder tratar de alguns filhotinhos aí que vão nascer, sejam dele ou sejam do casalzinho de espanholinha, alguns jovens de espanholinha, quando eu perceber, eu vou passar pra esse casal aí, pra que sirva de ama seca, beleza família? Galera, então era basicamente isso aí, agradeço vocês de coração, lembrando mais um recadinho importante, galera, quero parabenizar a... primeiramente aí o nosso amigo André Mordecai, que ganhou a rifa do canário Münchner ontem, já tá uma outra rifa aí rolando, acho que já até preencheu a rifa toda, acho que a dona Pathy falou pra mim que já preencheu, que é do casalzinho de canário vermelho intenso, galera, vou falar uma coisa pra vocês, o canarinho vermelho tá parecendo que tá possuído, o bicho canta demais, galera, e aí assim que tiver tudo ok, a gente vai fazer o sorteio dela também, e logo logo faremos mais prêmios aí pra vocês também, pra participar é só chamar aí ó, no número que tá na descrição do vídeo e no topo dos comentários, beleza? O número do WhatsApp vai ficar aí, é só chamar, e aí a dona Pathy vai atender vocês e vai dar mais detalhes pra vocês de como participar, e segue também a gente nas nossas outras redes sociais, o arroba Tom Geracois, que é o nosso Instagram, e também tem o Cleitão Gerações, que é do Facebook, beleza galera? Vai ser um prazer ter vocês por lá também, e vamos acompanhar agora aí direitinho, vamos ver direitinho aí como é que o Matuza vai se comportar, já precisa se eu tirar os filhotes do Matuza de topete? Aí ia dar bom demais hein galera? Mas é isso aí família, fiquem todos na paz, até o próximo vídeo, um forte abraço do Cleitão e... Falou! Falou!